E aí minha gente, muito bom dia pra todos vocês. O programa atualizando já está na área e eu já estou aqui eufórica porque o programa de hoje está pra lá de especial. E desde já é claro, conto com a sua companhia. Nossa primeira matéria, vamos falar do grupo cristão Mãos de Luz, que está fazendo uma ação solidária muito bacana. E desde já conto com a ajuda de vocês, hein? Ele que não está em Amsterdã, mas está aqui em Fortaleza. Com o ar da sua graça, Adriano, Adriúnico e o quadro Let's Go Pastio com novidades, hein? Se falar em novidade, eu andando aqui pela cidade me deparei com várias árvores de Natal com temas natalinos. Então eu resolvi trazer o quadro aqui para o nosso programa de decoração, onde vamos dar dicas de decoração fáceis e barata. Que tal, hein? Mas também eu quero saber de vocês, se vocês já ouviram falar de um psicólogo especializado em luto pet. Quem aí de vocês já perdeu um cãozinho, um gatinho e em seguida não soube como fazer, né? Não soube como conviver com essa dor. Então tem uma psicóloga hoje aqui no nosso programa que vai falar um pouquinho de alguns relatos e até ajudar algumas pessoas que precisam. E como vocês sabem, nós estamos em outubro, mês das crianças. E é claro que eu tinha que trazer uma criança aqui super especial, que por onde passa leva alegria e olha, tem um carisma. Vou dizer uma coisa, essa menina daqui a uns 5 anos, ou 6, por aí, olha, vai estar grande aqui no Brasil, viu? Vai, ó, bum! E o nome dela? Belle Mariano. Então tem isso e muito mais hoje aqui no nosso programa Atualizando. Mas agora eu vou deixar de falar um pouco e vamos conferir a nossa primeira matéria. Começando o nosso programa com uma matéria muito bacana. Ao meu lado está o Ricardo Figueiredo, ele que é o presidente do grupo Cristão Mãos de Luz, que está fazendo agora a décima caravana solidária dos sertões. Minha gente, que bacana, hein? Ricardo, é um prazer ser aqui no nosso programa. Eu quero que você fale um pouquinho sobre o grupo e também sobre essa caravana. Bom dia, Miss Lene. Então, o grupo Cristão Mãos de Luz, ele foi fundado em 2016, com o objetivo de colocar em prática a ética cristã, ou seja, a prática da caridade. Então, é um grupo ecumênico, sem vínculo com partidos políticos, religiosos, instituições religiosas. E ele diz exatamente fazer uma ponte entre o voluntário e as pessoas que precisam ser beneficiadas. E esse aqui vai acontecer agora, vai ser agora em dezembro. Isso? Ou em novembro? Em novembro. Novembro. E eu estou vendo aqui que tem vários itens de cesta básica. Uma cesta básica, por sinal, muito boa. Muito completa. Não é nem cesta básica isso aqui, não. Eu vou falar pra você. Então, cestão, minha gente. A gente chama de cesta alimentícia, porque é uma cesta que contém 14 itens diferentes, que foi programada pra alimentar uma família de seis pessoas por um mês. E tem aproximadamente 20 quilos de alimento pra fazer a felicidade do sertanejo. Olha aqui, ó. Contém três quilos de arroz, três quilos de feijão, um óleo, dois pacotes de café, um pacote de sal, três quilos de açúcar, um quilo de farinha, quatro pacotes de massa de milho, dois pacotes de bolacha salgada, dois pacotes de bolacha doce, quatro leite em pó, três latas de sardinha, três macarrão, né? Três pacotes de macarrão e quatro massas de mingau. Bem completa. Com certeza. E como é que você consegue arrecadar e fazer essa cesta, me diga? Pois é, nós fazemos uma campanha de sensibilização da população, exatamente pra fazer a doação. Essa doação ainda pode ser feita por depósito bancário, fix, e também por meio de depósito, doação de alimentos nos nossos pontos de coleta. Tem vários pontos de coleta aqui nas cidades. Tem na Universidade Estadual do Ceará, na coordenação do curso de veterinária. Tem, posso falar o nome das empresas? Pode, sim. Armazém Campelo, a consultor da Washington Soares, no Jardim da Cidade e o restaurante Fora do Sertão, aqui na Beira Amar. E quem quiser ser também, né? Um doador e participar da caravana dos sertões? Com certeza. Nós estimulamos vivamente esse tipo de participação, porque o objetivo do Grupo Cristão Mão de Luz é exatamente permitir ao voluntário a vivência de contrato social, ir ao encontro da pessoa vulnerável, dar um abraço, não só doar o alimento físico, mas também doar um pouco de carinho pra essas pessoas que são tão abandonadas. E quem quiser, tiver o desejo de estar presente também, participando da caravana, como voluntário. Então, entrar em contato conosco. A caravana dos sertões, excepcionalmente esse ano, ela será realizada de 3 de novembro, 3 a 10 de novembro. Então, vocês podem ir lá no nosso site, lá é mãosdeluz.org.br, então tem a informação sobre a caravana. E se quiser acessar o nosso Instagram, é gc__mãosdeluz. E como vocês escolhem quem vai receber a sexta? Nós temos um pessoal de apoio no interior do sertão, que faz as seleções das famílias. Normalmente, nós atendemos 10 famílias por localidade. Então, nós, em geral, nós atendemos 125 famílias nessa caravana de solidariedade dos sertões. E outra... Já estamos na décima edição dessa caravana. Eita! Agora, vou só falar uma coisa pra vocês. Não só existe essa caravana não, viu? Vou falar um pouquinho, dar um spoiler, porque a cada dois meses tem uma caravana diferente. O Grupo Cristão Mãos de Luz, ele tem quantas caravanas hoje, hein? Nós temos, nós estamos fazendo seis caravanas anuais, uma a cada dois meses, de forma ininterrupta. Nem na pandemia nós paramos de fazer a distribuição. Então, até hoje, nós já fizemos 48 caravanas para atender esses grupos vulneráveis, que já atenderam aproximadamente 101 mil pessoas em situação de vulnerabilidade. E cada uma caravana é destinada a um setor? Sim. Num caso, ao grupo, é exato. Então, como é que funciona essa parte? Por exemplo, a caravana de fevereiro, ela é chamada Criança Feliz e o público-alvo são Crianças Vulneráveis. A de abril é voltada para idosos vulneráveis. Então, ela chama Idade Luz. A de junho é uma caravana chamada Dignidade Mente Luz, que é voltada para doação do produto de gênero pessoal para pacientes psiquiátricos. A de agosto é doação de livros para atender bibliotecas associadas à unidade prisional, o sistema CAPES e também bibliotecas comunitárias. A do sertão, eu já falei, nós vamos atender periferia de Fortaleza e mais dez localidades no Ceará. E nós temos uma última caravana em dezembro, que era chamada Saúde Esperança, que é para atender famílias e pacientes portadores de câncer e doenças infectocontagiosas. Então, vamos lá. Se você aí agora deseja somar também junto com o grupo, junto com a caravana dos sertões, ou também participar já, né? Pode. Das outras caravanas. Ah, eu tenho índice higiênico. Pode mandar. Ah, eu tenho um livro. Pode enviar também, não é isso? Isso. Inclusive, a dos sertões. É, a gente faz a caravana da vez, então nós arrecadamos para essa caravana, mas ao longo do ano a gente também recebe. Vai arrecadando, é claro. Uma única condição que a pessoa não participe do grupo é quando a pessoa tem preconceito religioso. O grupo do Mamãe de Luz não tem preconceito. Nós temos Jesus como referencial ético e a ética cristã é uma ética sem barreiras. Sem barreiras religiosas, sem barreiras políticas. Então, quem quer fazer o bem de forma desinteressada será muito bem-vindo. Até porque Deus é um, né? Exato. É o único. E aí, o bem é tudo que conta, né? Exatamente. Verdade é tudo, né? E, cara, foi um prazer de ser aqui no nosso programa. Eu quero que você passe novamente os contatos e também, né, a rede social, tudo certinho, porque eu tenho certeza que Deus vai entrar no coração de cada um que está assistindo aí, de muita gente, né? E vai ajudar essa caravana. Nós esperamos vocês lá na caravana, participando do grupo. Nós temos uma discussão de evangelho ecumênico de ética cristã duas vezes por semana, às terças e quintas, online. Você não vai nem sair de casa. É só entrar no link. Vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp do grupo. É uma sequência de 4984056. 999984056. Pode acessar também o Instagram, gc__mãodeluz. E também a nossa página na internet, maudeluz.org.br. Que já está aí na sua tela. Agora eu vou ficar aqui conversando com o Ricardo e vocês vão ficar com ele, Adriano, Adriônico. De onde será que ele vai aparecer hoje, hein? Ele não está em Amsterdã. Ele está aqui no Brasil. Eu quero saber que eu estou aqui curiosa. Então vamos rodar. Cheguei, meu povo, no teatro José de Alencar. Uma dica que eu lhe dou é o seguinte. Você que vier fazer essa visita guiada igual a minha, o valor custa R$10,00 a inteira. R$5,00 a meia e R$5,00 para idosos. E dia de quarta-feira é de graça. Agora eu vou te dar uma dica. Eles só aceitam em espécies. Não aceitam nem cartões e nem pix. Fica a dica. A nossa visita hoje, infelizmente, infelizmente, vai ter uma apresentação. Então eles estão ensaiando. O que vai acontecer é que nós não vamos poder fazer toda a visita. E depois o guia turístico vai explicar para a gente, o guia vai explicar para a gente como é cada detalhe que a gente queria saber. O teatro José de Alencar foi inaugurado em 1940. É um teatro que você observar, ele tem a sua arquitetura, a sua construção inspirada na França. E para nós uma grande riqueza cultural, patrimônio cultural do nosso estado do Ceará. Chegamos aqui na sala Foyer. A sala Foyer, para quem não sabe, é a sala onde ficava a aristocracia da época cearense. Eles ficavam aqui esperando o espetáculo começar, o show. E daqui eles saíam para o espaço onde ficavam os camarotes no teatro. Daqui a gente vai seguir para outro espaço. Então vem comigo. Let's go partiu, meu povo. Espero que tenham gostado do nosso quadro. Próxima semana a gente volta com muito mais novidades aqui no Brasil. Então vem comigo. Let's go partiu. Eita que ele arrasou. E olha, vou confessar uma coisa para vocês. Eu ainda não conheci o teatro. Não acreditam? Vocês não acreditam? Mas eu vou conhecer. Em breve vou marcar lá porque tem uma agenda, minha gente. Tem uns horários que você pode ir para conhecer o teatro José de Alencar. E é lindo, né? É incrível. Perfeito. Adriano, meu amor. Cheiro. É muito bom te ter aqui em Fortaleza, viu? Agora vamos de dicas? É sim. Dicas de decoração natalina. Confere. E a nossa primeira dica de decoração de Natal vai ser um festão. No caso, esse aqui é uma decoração de uma mesa para seis lugares. E a Maria, ao meu lado, ela já disse, ó, Miss Helena, esse festão vai ficar um arraso. Agora eu quero saber o que é que você vai utilizar nesse festão. Vamos utilizar o led à pilha, bicos de papagaio, que são as famosas rosas natalinas, os galhos, as frutinhas vermelhas que vêm junto com os galhos nevados, que ele vai dar um up também no arranjo natalino, e as bolas. E eu vou dar uma dica, viu? Tá super em alta. Esse festão, como é que se chama? O festão, os berries. Berries. Não, esse aqui também se chama como? Folhagem. Folhagem. Essas folhagens com berries, tá um arraso e tá super em alta. Pega essa dica. Outra dica que eu vou dar pra vocês é que não tá mais na moda ficar usando, tipo, vermelho com dourado ou com prata. Não. A moda agora de 2024, 2025, né? Tá uma cor só na árvore. Então, assim, vamos decorar ela hoje com branco e vermelho, porque tá na tonalidade. Porém, as outras decorações que a gente vai fazer é tudo no tom vermelho, né? Vermelho. Exatamente. Tá um arraso. Depois eu vou mostrar outras árvores que tem por aqui pra vocês terem uma ideia de decoração. Agora vamos começar esse aramado aqui. Vamos começar com a folhagem. Sempre começa com a folhagem. Sempre com a folhagem. Antes, quer dizer, antes do pisca-pisca. A gente usa as LEDs com pilha. Vai a gosto do cliente. O cliente quer usar um pisca, usa um pisca. Quer um LED, que aí fica mais fácil pra você utilizar em qualquer ambiente. Esse aramado aqui pegou um LED de 5 metros, tá? E a gente vai começar com a folhagem. Folhagem é só encaixando no próprio festão, que eles são aramados. Você pode estar encaixando. E ele fixa. Já deu um up, né? Deu um degradê aqui com o verde, com esse aí meio nevado. A gente utiliza dos dois lados. Pra ele dar até uma alongada. Aqui a gente vai entrar com esses, que são os nevados com os frutinhos. Com os berries. A gente tá dando uma dica, mas vocês podem fazer a gosto, né? Colocar uma folhagem diferente. De repente um... Só umas bolinhas de Natal, né, Maria? Vai todo a gosto do cliente. O cliente quer algo mais simples, ele vai usar com menos quantidade. É. Também fica muito bonito com rosas, com laços. O cliente quer algo mais simples. Agora, a gente vai entrar com... Vamos com as rosinhas. As flores. Vermelha tá linda, né? Tá sobranhal também. Não pode faltar, né? Os bicos de papagaio são bem padrão no Natal. Ela ia chamando de flores, de rosas. É bico de papagaio, minha gente. A Maria falou aqui. Bico de papagaio. Aí também vem todas fechadinhas, né? Todas fechadinhas. Eu já estou aqui agora com as velas já, ansiosa, pra ver o resultado final. Bom, aqui a gente vai utilizar somente duas rosas, porque a cliente quer somente duas, pra não ficar tão cheio. Em média, amiga, esse belo, em média, 10 reais. Não, em média, eles vão de 15, 20. O lavo é esse? Ah, eu com minha pressa, né? Agonia. Você vai colocar o laço. Ela quer colocar as velas, mas não, é o laço. Vou deixar você aí, colocando bem direitinho. Eu vou aqui marocar outras coisas. Vocês agora vão ficar com a Maria. A Maria vai finalizar esse ar amado aqui. E eu já vou ver outro conteúdo pra trazer pra Maria aqui. Aguarda. E aí E aí E aí Amém. Amém. E depois desse laço maior que fizemos anteriormente, foi feito um menor para fazer essa finalização, para deixar o laço bem mais cheio e mais rico. E para finalizar, vamos encerrar com as velas, que é algo bem tradicional do Natal, né? Para dar aquela iluminada mais ainda no seu Natal. Gostaram? E olha que foi barato, viu? Bom, bonito e barato. É o bebê que a gente gosta, meu amor. Agora eu vou só aqui tomar uma aguinha e voltar rapidinho, porque o intervalo comercial é assim. A gente vai e volta. É um segundinho. Voltando ao intervalo comercial, agora vamos falar de luto. Luto por pés. Estou com a psicóloga, Júlia Daniel, e ela fala um pouquinho sobre esse assunto que pouca gente conversa, pouca gente fala. Júlia, Júlia, me fala um pouquinho sobre esse trabalho lindo que você tem, né? Porque eu particularmente já passei com o mundo e não é fácil, é muito difícil. Só a gente sabe que é mãe de Beth, né? Que é aqui meu rote. Nossa! É muito triste quando acontece o pior. Ela me fala um pouco sobre esse trabalho tão lindo e abençoado. Bom dia, Neísa. Bom dia, pessoal. Bom, eu vi juntar a psicologia com a veterinária, os atos meus pais são veterinários. E aí eu vi o luto por pés, uma área de atuação que as pessoas não têm muito. É verdade. Então assim, as pessoas, a nossa sociedade não gosta de falar muito sobre a morte. Parece que tem medo de falar sobre isso. E quando a gente fala sobre a morte dos animais, parece que isso é quase não existente. Então assim, muitas vezes o luto por pés é uma morte que a sociedade não vai lida. Então se eu chegar para o meu chefe e falar assim, Chefe, hoje eu não vou poder trabalhar porque minha cachorrinha faleceu. Ele está dando a tua cara e meia. Claro que não, tipo, oi, tudo bom. E ele não vai permitir ter esse momento de folga, porque ele não vai considerar essa dor tão válida a ponto de você ter essa folga. E aí quando a gente fala sobre o luto por pés, é importante a gente falar sobre o simbolismo do nosso animal na nossa sociedade. Então lá antigamente os nossos animais ficavam onde? No quintal, né? Na área externa da casa. Eles não entravam dentro da nossa casa. E o luto já colocou a nossa casa como extensa e não nao deles também. Então hoje quando a gente pergunta assim, O que o seu cachorro lê para você? Provavelmente a pessoa vai falar assim, Ah, ele é meu filho, ele é meu filho, ele é meu filhinho, ele é baratinho, roupinhas, sabe como se ele realmente fosse o filho? E nesse momento que a nossa sociedade tem ido ter menos filhos, Os cachorros e os gatos, eles ocupam esse lugar. Então quando o nosso cachorro morre, quando o nosso gato morre, quem está morrendo não é um simples cachorro, não é um simples gato, é o nosso filho, é o nosso apoio emocional. Muitas pessoas têm agora o cachorro do ninho como apoio emocional, porque cachorros são treinados para isso, pessoas que têm um risco de ansiedade. Então assim, é muita coisa que morre junto com esse animal. E a sociedade ainda não reconhece isso como uma dor realmente verdadeira, como uma dor de raízes. Exato. Hoje em dia tem pets que até o psicólogo, o psiquiatra, já autorizou a viajar em ônibus, em avião com o pet, porque se tornou um pet justamente para... apagar emocionalmente a distor. Que dá aquele ator emocional exatamente para aquele paciente. Inclusive tem cãs que são capítulos, no caso do colch. Ele é muito afetado com o meu irmão. Então meu irmão deu lardo com esse teatro dele, e o colch pode andar com ele 21 horas, se for voar, se for pegar o ônibus. Porém hoje em dia tem algumas regras, né? E as companhias aéreas não estão deixando, antigamente deixavam. Hoje está aquela briga para se levantar e para poder liberar novamente, não sei como é que é. Mas hoje em dia os cães são terapênticos, você sabe disso. E assim, quando acontece o fato de um falecimento, nossa, e aí? Mas ele tem cachorros que eles são peinados para irem nos hospitais, né? É verdade. Então o cães realmente tem esse apoio emocional. E uma atenção também, que ficou muito clara na pandemia, é que os nossos animais, eles contaram no beach com o almoço deles. Principalmente quem trabalha com o miófice, você acorda, o primeiro ser que você vê é o seu cachorro. Você vai almoçar e ele fala. Então quando acontece essa perda, o seu melhor amigo faleceu, né? A sua companhia diária. E o que a gente faz, então? Como é que a gente vai lidar com essa perda? Antes da gente falar sobre a perda do animal, é interessante falar de outro tipo de luta, que é o luta da delícia do nosso animalzinho. Exato. Infelizmente, por um animal ficar na delícia, sair na delícia, muitos doutores abandonam. Ah, porque já tá assim, vou sacrificar, vou fazer isso. Minha gente, para. Passou a vida toda ali, dando alegria, pulinho, esconde depois no final. Ah, tá no trabalho, ah, não sei o quê. O Bote tem seis anos. Graças a Deus, não vai dar nenhum trabalho. Mas se for preciso dar, ok. É com a gente, a gente às vezes adoece. O cão também, o pete também vai adoecer. E a gente fica ali pra cuidar, pra carinho, da mesma forma que ele nos dá. Então, assim, se chegou a velhice, oida até o final, faz o que for preciso, sabe? E não ficar, tem mais tristeza, ah, porque tá no trabalho, né? Porque eu vou dar, porque tem vários, tem doutorado. Sim, inclusive, tem pessoas que optam por otanásia, porque acham que o animal é destratado, então, ah, vou desprepar do animal só porque ele tá velho. E não é assim que funciona. Quando você adota um animal, ou você compra um animal, você se concorrete, afinar dele a vida toda. É uma aliança que você faz com aquele animal. Então, você não pode, só porque agora ele tá mais lento, só porque agora a comida tá diferenteada, ou que ele precisa de um tratamento, você não pode simplesmente destacar. Pois ele tá fazendo vida dele toda com você. Então, você não pode simplesmente, nem quero mais e pronto. Agora, vamos lá, amiga. Cachorro, falecer. E aí? E agora? Isso é muito importante. Primeiro, sempre que a gente fala de luto, as pessoas gostam muito de falar palavras que elas acham que vão comportar. Então, tipo assim, às vezes, um pastor. Daqui a pouco você adota outro cachorro. Essas palavras, que por mais que a intenção seja muito positiva, elas são um pornozes pra você se entender. Se você tá em sofrimento e a pessoa chega assim, ah, e substituir seu cachorro por outro, isso é horrível. Então, assim, o que a gente pode fazer falando de um parente ou de uma pessoa que gosta de ver a gente, mais uma e half? A primeira coisa é perguntar com a pessoa, o que é que você precisa nesse momento? Você quer um homem amigo, você precisa de auxílio pra cozinhar. Muitas vezes, as pessoas, elas ficam tão tristes que elas não pensam em comer. A rotina dela tem que ser muito bagunçada. Então, a primeira coisa é o que você precisa. Você quer que eu esteja aqui ao seu lado? Você quer um momento sozinho? Você quer que eu busque seu tiro na escola porque você não faça condições? O que é que você precisa? Eu vou falar por mim. Né? Esse cachorro pôdeu. Eu quero caco. Você vai abrir, cadê outra vez de caquinho. E aí, esse cachorro, são mais de 15 anos ao vivo. E assim, eu já tinha ganhado ele, já tinha, já tinha mais ou menos, recebido, eu tava mais de 20 anos, tá? Então, eu tava bem velhinho. E era, era aquele meu chão, 24 anos. Se eu fosse vulgaria, se eu fosse na tapotaria, se eu saísse, ele sentia que eu tava chegando, né? Porque ele tem um faro que, minha Nossa Senhora, ele já sabia que ele ia ficar lá na porta. Né? Quando eu for, e como minha mãe já sabia, ele tá chegando. e do nada, eu viajei. E quando ele foi dormir, foi pra porta do meu quarto, não conseguiu entrar, porque eu não estava no quarto, a porta estava fechada. Ele simplesmente deitou, e ali mesmo faleceu. Quando eu enxerguei, minha gente, você não tem noção não, eu fiquei louca, louca. e eu passei muito tempo, assim, com essa tristeza. E foi como você tá falando. Eu não conseguia me irritar. Eu não conseguia dormir. E quando eu dormia, eu sonhava com ele. E eu passei bastante tempo, pra ter outro animal. Fiquei felizmente, depois de algum tempo, que foi a estranhinha, que era uma pintinha, coisa mais linda, mais fofinha. Teve causar. E assim, infelizmente, teve que ser sacrificada. Foi mais outro luto, foi muito triste. Né? E assim, eu não, não vou dormir mais. Carmarote, não vou dormir mais nada. Só que eu sou a louca dos bichos, né? Eu sou louca, o estafo é bicho que você pode imaginar. Então, chegou o posto na minha vida. Mesmo um raseiro, me deu de presente, pronto. Aí que tudo feliz, né? Agora aí, eu tenho calopicitas, tenho, tenho, vários animais. Se você estiver lá em casa, eu quero dar, eu também vou fazer essa apresentadora. Eu tô avisando. E, realmente, a gente sente a É como se fosse um parente próximo. Né? Muita gente diz assim, ah, você não pode catar um animal como se fosse um filho, como se fosse um irmão, como se fosse... Gente, mas aí, a comissão é cícola, né? Isso simboliza isso, né? E quando a pessoa chega num estado desse, até ter um consultório, como é os passos, os primeiros passos? Primeira coisa, eu vou validar aquela dor, porque muitas vezes as pessoas não valem, não falam que é, ah, gostei, o seu cachorro morreu, daqui a pouco você adota o outro. Então, a primeira coisa que o psicólogo vai fazer é, sua dor é importante pra mim, vamos armadar isso, né? E o que esse cachorro representava pra você, né? O que, como era o seu dia a dia, com ele, o que ele simboliza, ele simboliza pra você, né? E, e realmente deixar a pessoa extravasada, porque falar é muito terapêutico, e ser escutado é muito terapêutico, principalmente. Então, obviamente, crise de choro é muito comum, mas isso é importante, chorar é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer nesse momento de dor. Então, às vezes, a pessoa só quer chorar, ela não quer um constelho, ela não quer, então, você tem que chorar, realmente tratando igual. Então, se a gente traz esse momento, né? Que pode durar, obviamente, a vocês sóis. E aí, depois, se trata da cidade, você está tão inquietando um novo animal, você quer ter um novo animal, ou, mas você quer, tem muitas pessoas com você, elas não se sentem preparadas pra abraçar um novo animal, fica tudo bem. Inclusive, isso é um erro que as pessoas comete, se a gente solta um animal, eu vou dar um cachorro pra ele, e só um cachorro com a mão da pessoa, não é um beijo. E, sabe como você falou, a gente não tem como saber se esse animal vai ficar doente ou não, e se essa pessoa está preparada pra, novamente, passar por aquele luto. Então, a gente não pode fazer isso. Principalmente, a jovem de raça, existe aquela questão, tipo, ah, se eu tenho um golden, meu golden correu, é só eu comprar um novo golden, e vai ser a mesma coisa de lana. Não é que os cachorros têm personalidade diferente, ele vai ter um patrão na sua vida diferente. Então, assim, deixa a pessoa de ver o luto dela, isso é muito importante. se ela demorar em uma semana, em um ano, pensa o tempo dela, não vai empurrando. Não vai querer que aquela pessoa melhore, porque cada um tem seu tempo, a gente não pode acelerar. Então, a gente vai ter esse momento terapêutico, e aí, quando a pessoa se sentir confortável, se ela quiser ter um novo animal, a gente vai trabalhar com os vai ser a generada desse novo animal. Se esse animal descer, como é que vai ser isso pra você? Você está preparado pra andar? Você tem recursos financeiros pra cuidar desse animal? porque muitas vezes quando o animal falece, é porque ele faça com uma doença e você tem uma atitude muito grande financeira. Aí você já vai adotar o novo animal, já vai contar, vai sentir dinheiro. Então, assim, tudo isso a gente leva em conta, toda essa estrutura da sua vida, porque o luto é esse processo de readaptação à vida após apego. Então, esse é o processo terapêutico pra lhe auxiliar nisso, pra você estar pronto novamente pra viver a sua vida com aquela perda. Então, você aí de casa, precisa de uma psicóloga, perguntar sobre isso, sobre o luto-pete, deixe seus contatos, Júlia. Pai, tricotacaperoestadvã, arroba, pc, portugio do Daniel, ou pelo meu telefone, né? oitenta e cinco, top, calvinho, oito, três, quem é pet, que não sei. E como nós estamos, no mês das crianças, né, Júlia? E falando também de pet, hoje, a gente tá com o meu botezinho, quem é que não gosta das crianças? Dura pra bicha, tá, né? Por isso que eu sou aqui, na escola, até o outro. É desse jeito. Então, tá vindo ela, Bé e Mariana, cantora, compositora, panarinha, menina, sabe também como é, pra ir todos assistir juntos, vai, tô com o laboral, com ela, Bé e Mariana. Minha gente, ao meu lado, essa princesa linda, Bé e Mariana, menina, que talento, viu? E um pouquinho desse talento, vocês vão ver agora, porque eu não vou poder estender até, né? Porque se eu falar tanta coisa com essa menina aqui, você não tem noção não. É uma pessoa completa, uma cantora completa, e que já sou apaixonada. Ai, Denise Lênin, é um prazer estar aqui no seu programa maravilhoso, e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história pra você, e pro pessoal de casa. Eu posso levar ela pra casa? Eu posso levar ela pra casa? Eu já tô aqui na minha casa, já fica aqui. Ah, é sim, eu quero pra mim. Ai, meu sonho, eu tenho uma filha assim, toda desenrolada pra frente. Obrigada. Não, obrigada. Agora me fala, como foi que começou a história da música na tua vida? Ai, Denise Lênin, ele veio muito do meu pai, Pra quem não sabe, meu pai é o Mariano, então tudo balança o neném, né? Então eu sempre vi ele cantando, e desde então, me apaixonei pelo mundo da música. Tô sabendo que ele ficava ensaiando, e você lá, escutando. Isso mesmo, viu? Eu pegava a letra quando ele tava cantando, tira, minha história com a música é muito bonita, porque também já vem da minha família. Agora me fala um pouquinho dessa história todinha, vai, me conta tudo, não me esconda nada. Não me esconda nada. Pra quem não sabe, o meu pai é o balança o neném, né? O Mariano, e minha mãe é a dançarinha. Então, né, no mundo da música, a minha mãe e meu pai super entende, né? A minha mãe é minha empresária, meu pai também é meu empresário, né? Então, se vocês quiserem o meu contato, eles que mandam, viu? E começou a Cíntia, ele cantando, e eu fui lá aprendendo as músicas, e desde então me apaixonei pelo mundo da arte. Teu primeiro show, como foi? Ai, tia, meu primeiro show foi do Tato Júnior, esse apresentador maravilhoso, onde eu tive a oportunidade de conhecer. Foi o meu primeiro programa, e eu fiquei bastante nervosa, mas hoje eu já vejo que não precisa desse nervosismo, porque eu já me sinto em casa, cantando, né? Agora me fala, mulher, é muita coisa assim, pra uma criança, né? Porque, cantora, bailarina, menino tá fazendo até filme. É, é mesmo, dia 19 de novembro, estarei estreando o meu filme, que é Filosofia de Boteco, Bé, assistam, porque esse filme tá magnífico. Tá, meu amor, agora não assista não. É mesmo, viu? Eu quero ir, eu quero ir pra primeira fila, fica lá, ó, é igual uma pipoquinha. É, já vou deixar reservar no seu lugar, viu? Arrasou, adorei, essa aí é das minhas. Ela me fala, como foi que você se sentiu no teu primeiro filme? Ai, tia, eu me senti muito feliz e grata, né? Pelo tio Hermeson, né? Hermeson Prassian, por me dar essa oportunidade de estar ao lado de pessoas maravilhosas. Foi uma experiência muito bacana, onde eu pude conhecer o mundo do cinema, né? E foi uma experiência linda. Cês viram o que eu falei antes, né? Cês viram o que eu falei. Eu falei que daqui a cinco, seis anos, a minha tava tão longe. Ah, muito obrigada. Tava assim, tava pegando novos horizontes, assim, só crescendo. Já deu pra perceber, né? Que sim. Agora me fala, daqui a cinco, seis anos, o que é que você quer estar fazendo? E aonde, meu amor? Ai, eu quero estar em São Paulo, né? Na maior cidade do Brasil, né? Fazendo meus shows, eu quero seguir como cantora e apresentadora. pra quem não sabe, eu sou muito comunicativa, né? E eu amo também cantar. Tudo isso faz parte da minha carreira, né? E do mundo artístico. Tchau, viu? Já vou deixar aqui ela apresentando o programa, né? Porque ela sabe fazer muito bem. E olha, eu até convidei ela. Olha bem, tu tem que fazer um quadro aqui no nosso programa. Será, hein? Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre o botão do bolso agora. Agora, a BBC tem uma resposta de na lata, né, Beli? Ela me fala, e o colégio, como é que fica? Porque tem a função. Cantora, tô sabendo que só hoje você gravou mais de dez comerciais em TV. Então, assim, a correlha, como é que fica o colégio, hein, moça? A minha mãe, ela tenta conciliar tudo, né? Às vezes, quando eu tenho algum compromisso à tarde, eu sempre vou de manhã, porque estudo em primeiro lugar, né, Belíssimos? Então, fica de linha. Você que é artista, coloque os estudos em primeiro lugar, viu? Viu, Belíssimos? É isso mesmo. E agora, a sua primeira música que você chegou assim pra cantar. Bala Mágica. Você gosta? Eu amo. Gente, mas olha aqui. Ela parece a carinha da Amanda. É verdade. Alguém já te disse? É que tu tem a carinha da Amanda do Balão Mágico? Ah, vai. Então, ela não toca com a Simoni, com a Elia, com um monte de gente. Não, mas com a Amanda, quando começou o Balão Mágico, só tinha o cabelo curtinho, mas parece demais. Gente, coloca uma foto aí, edição. Ela aqui, ó, pega o perfil, e é Amanda Balão Mágico. E qual foi a música? Foi super fantástico. Super fantástico, amigo, que bom estar contigo, do nosso Balão. Tchau, tchau, tchau. Vamos voar novamente, cantar alegremente, mais uma canção. Tá. A próxima. Dá um spoiler, que eu tô agora empolgada. Foi papo, da Simone Simbari. Canta. Adoro essa música. Foi papo, e o jogo virou papo, coração superou papo, não tá mais aqui quem sofria de amor. Tudo aqui no seu programa, viu? Que exclusivo. Ah, meu bem, não quero mais, porque você, meu amor, aqui é muito gratificante pra mim, tô super feliz, e honrada, desalgiada, tem a Beli Mariana aqui no meu programa, uma menina, e agora na semana do dia das crianças. Eu que me senti desalgiada aqui, de falar o seu programa tão maravilhoso. E ela fica lá, olhando minhas coisas lá no Instagram, aí chegou aqui, belíssima, e eu, olha, a pessoa que fala, ela que é maravilhosa. Ai, você também, né? Né? Agora me fala, minha amiga, me fala, olha, você também já é compositora? Ainda não. Mas já tem umas coisas assim em mente. Já tá surgindo de meu papai. Conta essa fofoca. Ai, não posso dar muito spoiler, mas pode saber, eu quero estrear aqui no seu programa. Mas é claro, aqui, meu amor, é seu. Já que você quer ser apertadora, eu vou bem ali tirar férias, você pode ficar. Ai, com certeza. Oxe, eu deixo de mãos assim, dá água pra você, meu amor. Porque você é desenrolada como eu, assim, então, tchau, tchau, tchau. Obrigada. Vamos lá, eu também acho. Eu também acho. Tá aí, vou te convidar pra ele fazer um dia de gravação. Com certeza. Eu como... Eu acho que é essa semana da criança. Não é não, eu acho que eu peguei essa ideia, ela me botando um bolso assim, ó, pá, e eu fico só assim, só jogando a bola pra ela, pá, pá, pá. Bora brincar agora. Brincadeira de criança. Ai, eu amo pega, pega, eu gosto de tudo, que é muito elétrico, né, porque eu amo movimentar minhas pernas, também meu corpo, né, porque Tantora não vive só de voz não, vive de povo, vive muito físico, viu, velhíssimo. Tá, uma comida? Uma comida, ah, parte da vida. Meu bom humor, ai. Uma música? Balão mágico, né? Uma palavra? Uma palavra, gratidão, né, a gente tem que ter gratidão na vida. Religião? Eu sou evangélica. Muito bem, e olha, a Belly é uma menina tão disciplinada, que eu fiquei sabendo uma situação agora nos bastidores, que foi, que me encantou mais ainda. Ela ganhou uma quantia em um comercial de TV, e ela pegou, pediu aquele dinheiro à mãe dela, e a mãe dela, não, meu filho é seu. Ela chegou em casa, e a mãe dela só observou no que ela ia fazer. Pediu pra trocar o valor, e deu um pouquinho pra avó, pro avô, pra mãe, que conta essa história. Isso mesmo, tia. Na vida, eu acho que a gente tem que ter muita gratidão, né, e eu tenho muita gratidão aos meus avós, e a minha mãe, e foi exatamente o que aconteceu, né, eu pedi pro meu tio pra trocar o dinheiro, e coloquei metade pra minha mãe, metade pro meu avô, e metade pra minha avó, porque eu acho que na vida, a gente tem que ter muita gratidão, as pessoas que nos ajudam, desde o começo. olhe, olhe, nas próximas repartidas, esqueçam da tia, não, por favor, minha filha, pode ir lá, é, pra minha mãe, pra minha avó, pra meu tio, pra minha avó, e pra minha tia, e a missilene. É, tá bom. Presta atenção, olha, presta atenção na sua vida. Agora, me fala, Belli, tem algum CD que tá chegando por aí? Tem, viu, tia missilene, todos os projetos aqui em mente, viu, então, fique ligado, lá no meu Instagram, que eu vou estar postando tudo pra vocês, viu, próximo ano tem muita novidade, se Deus quiser, inclusive, a Belli já tem um canal, né, Belli? Isso mesmo, Belli Mariano, com o 2L, que lá eu posto um pouquinho do meu talento, do meu trabalho, pra você. Conta um pouquinho desse projeto aí, que é do programa, que você já tem, que você grava, tudinho. Isso, o meu programa é muito difícil, com o Belli Mariano, a partir das 8h30 da manhã, Belli Mariano, é um programa voltado para o público infantil, mas você adulto também vai assistir, porque o seu coração, ai, calma, criança, né? Eu vou levar ela pra casa, leva ela pra casa, já tá aqui na minha casa, vai ficar, tu não vai embora, tu não vai embora, vai ficar aqui comigo, vai já passar o dia todinho cantando, Xuxa, todinho, porque agora minha filha, com ela que eu viro baixinha. Você gosta da Xuxa? Eu amo, uma das minhas realizadas, das minhas maiores inspirações. Angélica, Amê, Amê, Mara, com certeza, uma música da Xuxa, Canta. Ai. Angélica. Ai, tia, a Bássaro me pegou. Vou de táxi, cê sabe, tava morrendo. Te saudade. Olha, já me chama pra fazer participação no teu show, mulher. Adorei. Tô gostosa. Eu topo. Ai, eu também topo, E a gente também pode ir embora. É, a gente formou ótima dupla de apresentador, eu também estou fora. Eu também acho, eu veci. E quando é a criança, que eu queria ser paquita, imagina, eu morei você no paquita, menina, era muita, era muita oxigna, que quem colocava no meu cabelo, não era? Porque naquela época, toda criança queria ser paquita. E eu tenho certeza que se fosse aquela época, hoje, você seria paquita. Porque você é desenrolada, não tinha chegada lá. Só tinha que ter o cabelo mais rápido. Eu tenho certeza que a Xuxa, Beli, venha. Eu tenho certeza disso. Ai, queria muito ter feito parte dessa época maravilhosa, de Xuxa, Eusélica, Mara. Ai, essa época foi perfeita e maravilhosa. Minha mãe me mostra o CD dela, maravilhosa, totalmente voltada ao público que fosse que eu adote. Mas agora, nessa geração, tá surgindo uma nova Mara, Angélica, Xuxa, com a Beli Mariano. Cantora, compositora, eu tenho certeza que você vai chegar nesse mesmo patamar. Seu doutor da Rimeara. Sério, eu já falei isso até o tamanho dela. Porque você tem tamanho também, filha. Então, obrigada. Você tem tamanho, você tem desvoltura, você tem, sabe chegar, sabe sair, papapá, tu é doida. Agora essa da dupla eu gostei, viu? Amei, viu? Tu gostou? Gostou mesmo? Vai, Agora, com certeza. Agora, agora um conselho para todas as crianças que estamos assistindo, nesse dia das crianças, maravilhoso. Ai, que todas as crianças aproveitem essa fase incrível, maravilhosa. E você adulto também pode assistir ao atualizando especial de dia das crianças com o Beli Mariano. Mas é claro, é lógico, é evidente. E agora o nosso programa vai se encerrar por aqui. Que pena. Mas ela vai ficar cantando, é claro. Com certeza. Né? Então, um grande beijo para vocês. Vocês aí, crianças, estão nos assistindo. I love you. Nós te amamos. Sejam todas felizes. Olha, faça tudo o que vocês quiserem. Aproveite a sua infância. Nunca queira ser um adulto antes da época, porque o feliz é ser criança, né? Com certeza. Quando eu estou toda arrepiada. E eu, estou com um século dos anos e ainda continuo sendo criança. Com certeza. Como é que eu saio disso? Aí você fala, como é que cresce? Se eu fiquei até no tamanho de criança. Mas é desse jeito. E agora, um grande beijo até semana que vem. Se Deus quiser mais, vai ficar ela aqui. Beli Mariano, é claro. Cante pra gente. Perguntei pro céu, Perguntei pro mágico chinês. Mas parece que ninguém sabe Aonde a felicidade Resolveu de vez morar. Até que o anjo me disse Que ele existe Que é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do peito O amor é feito É só você se entregar Que você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Que você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Que você vai ser muito feliz Que você vai ser muito feliz Que você vai ser muito feliz E aí Que você vai ser muito feliz